Música No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, pinta e de fama Atenção, é um prazer que é em Revoluções Apresento aqui pra marinar Com vocês, tratamento de São Paulo Repetindo Valeu família Valeu família De coração É nós que matam a gente não, tá ligado? Estou com o coração lá inteiro É de coração E nunca pela emoção Pra todos que não é que vem a ver E pra todos que não é solteira É que se não chate a pente Vai cantar a noite inteira Vai cantar a noite inteira Vamos votar Sabe por quê? Acelera Oi papinha vem com nós Pra gente vim que roube Como que vamo Verde pra rola Mas faça os bandidos a hora Eu vou prestar ninho É que vai cantar a noite inteira Espanha do poder É que nunca é a festa Mas se eu for de mim É que vai cantar Mas eu passei de seis cerca Tá por nada na sua escola E de quatro amuletos E o puxo tá te pular, tô batalhada E aí já era E o rio de cara, o rio de cara, o rio de cara E hoje quem é vestia, belga pra ficar bom E aqui no mundo entendeu, é o pás do Enlice Sabe o que é que nós comprou que eu tô indo lá? Valeu, bonita! É um índice de chão, não, que está no chão Porque o amor é verdade, o que é que já pode? Nós temos um índice de chão, não, que a gente não foi para levar Por nós, nesse vídeo, nós temos um índice de chão, não, que está no chão Porque o amor é verdade, o que é que já pode? Nós temos um índice de chão, não, que a gente não foi para acelerar Quando a minha mente, o amor é difícil, é que por isso eu exalto, sempre fui favela Teve bem, ameaçador, que eu vim lá, eu tô na pista, mas ela te viu atrás É que bateu de mal, eu tô no chão, ela é a minha, eu tô no chão Essa novinha solteira, onde não ficou, mas a gente se apegou Pego o meu amor, e eu passei com ela antes Teve bem, ameaçador, que eu vim lá, eu tô no chão, eu tô na pista, mas eu tô na pista, mas eu tô na pista, mas eu tô na pista Resumo frumando, já tô na pista trouxendo, eu tô na pista, seance, zé calo Tem pra gostar, não sei kasih, uma verdade, mas eu tô na pista, mas o que eu tô na pista? E aí, Marigal, o que que vocês me importam? E aí, Marigal, o 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 que vocês me importam? 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 Não. Marigal, o que vocês me importam? Marigal, o que vocês me importam? Não vai ver que é nosso lugar Cada ano foi pela missão Cada lugar vai parar de cantar Joveu barulho da noite A terra é o dia Calma que nessa porta tem disposição pra ficar Calma que é o meu dia Rapaziada É mais ou menos assim Desde o começo É isso logo, é demonstrado E assim que nós seguimos a dar, tá ligado? Coimbra as maldades, mano A terra É nó, moleque maluqueiro O que é nosso estilo É o meu dia E quem é outro É o meu dia E aí, vamos lá, vamos lá A gente tá ligado, tá ligado, tá ligado Coimbra as maldades 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 O material, pare de dor A infestação e negrita contada E com a batidada no meio de amor O pancaba e violada Coenal, vindo longe E com a batidada no meio de amor A a a a a a a A a E a gente vai encontrar uma vez que a gente vai levar A gente vai mostrar MC, mete uma bala E o Bruno Dante, quem tá gostando, pode bater palma Rapaziada, a resposta do Caridão é voltinho pra grande Valeu, mano, vitinho, é por isso que nós faríamos assim, ó Lá longe, bem longe Nada onde o vento se explode Vamos cantar Eu quero viver pra voce Lá longe, bem longe E o vento se explode Eu vou cantar vídeo Eu vou cantar vídeo Eu vou cantar pouquinho Eu vou cantar pouquinho Eu porque é o primeiro Que verei me switch Eu porque é pra mim Eu quero batalha, libertador, tudo é sabor, faz barulho, por favor Eu quero ir pra onde? 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 Eu quero ir pra onde?